Vivendo já essa situação do basquetebol em quadra, que ela possa ser a representante do Cerrado no futuro. Tomara, tomara! Bola em jogo! Final do primeiro turno do Novo Basquete Brasil. Tá aí o Thomas, pra três, com espaço! Ah, meu amigo! Os primeiros três pontos, Ellen. É grande início do Corinthians. O Thomas é o jogador referência, no meu entendimento, na equipe do Corinthians. A sexta do Cerrado, convertida pelo Robson Júnior. Aí o Corinthians. Belo ataque do Corinthians! Isso! Roubada de bola do Corinthians. Aquele contra-ataque rápido. Thomas. Que drible, que fita do Thomas! Mãozinha! Na enterrada, mãozinha. Não caiu, não. Ligação direta no meio do caminho, tentativa ali do Corinthians em defender. Essa bola não conseguiu, não. Harris! Recebeu de volta o Camisa 4. Cauê no ataque, o Corinthians. Pra três pontos! Participando e vamos deixar o like aí, pessoal. Ative também o sininho. Tá aí o passe! A ponte aérea, Gabi Campos! Já linda da gente ver, muito linda. Passe de costas, Fabrício. Resposta do Cerrado Fabrício. Do Mike, Cauê Borges pro Mike! Mas foi com tanta vontade que errou esse, essa enterrada melhor pro Cerrado. Rachal! Mais o trabalho dos cinco contra cinco da equipe paulista. Bem melhor a equipe do Cerrado. Thomas! De um lado e pro outro, Thomas! A torcida do Cerrado cresce no ginásio da SEB! Rachal! ...anteriormente. Mas essa bola de três que não entra. Uau! Que beleza, hein? Que lance! Que coisa linda do Mike! Mike tá por ali, Cauê. Vai batendo bola. Invadiu o garrafão, Cauê. Rolou um toco ali no meio do caminho do Juan. Corinthians, Graham, rebote corintiano. Cauê, pra três. Bola importante, hein? Bolaça do Cauê! A movimentação ofensiva. Juan acionado. Tá dentro. Tocou, tocou, tocou. Sexta, não. Encerrado o primeiro tempo de partida. Cerrado e Corinthians. O Cerrado vai levando a melhor diante da equipe paulista. Tá aí o Corinthians. Cauê para três pontos! Bolaça! Cauê! ...ado. Harris. Tá procurando espaço ali. O Harris. Três pontos! Mais! Essa bola de três do Cerrado tá caindo, hein? O jogo, a média dele é 9,9 por partida. Já supera a sua média. Olha que jogada do Gabi Campos. Que isso, Gabi! Que giro, hein? Da equipe corintiana. Feita pelo mãozinha. E aí, Mike? Debaixo na cesta, Mike! Teja das equipes também. Uma hora defendendo em zona, pressionando. Olha só! E defendendo. A defesa foi o Harris no lance, roubando a bola do Cauê! Três pontos! Rachal! Pousinha. Zach Graham. Para um lado, para o outro. Graham! Dois pontos! Um domínio maior do jogo. É, a qualidade dos jogadores individuais também. Do Cauê, assim como do Zach. Uh! Eita! Voou, hein? Voou, Juan. Voou. Cestaça. Comemora bastante essa cesta, Juan. Espetáculo essa jogada do Juan. Técnico, Léo Figueiró. É a opção mesmo do técnico. Nesse momento, o Thomas no banco. Linda bola, hein? Entregou para o Harris. Rachal, girou. E a cesta maravilhosa do Rachal. Von Heide. Bola no aro. Contra-ataque do Corinthians. Cauê Borges. Já dentro do garrafão. Jogadaça do Cauê. Harris. Torcedor do Cerrado vai curtindo esse momento. Uh! Uh! Rachal. Não perde mais o Cerrado. Ponte aéreo. Ele tentou a Ponte aéreo, Rachal. Mas a bola sem querer é a cesta. Não perde mais o Cerrado. Enganou a marcação. Juan. Jogou. Gaço do Juan que dá um tchauzinho.